Olá, está começando o programa Sônia Pisana, entrevista dessa quinta-feira. Nós estamos aqui, onde está na casa de uma amiga, e ela resolveu fazer um bazar de desapego. O que é um bazar de desapego que está na última moda? Você tem tanta coisa bonita, coisa que às vezes você não usa, peças de grife, então você faz um bazar e tenta passar para as amigas aquilo que você não está usando mais, mas que vale a pena ser usado. E além do bazar de desapego, ela também está fazendo uma promoção de bijuterias lindas, lindas, lindas. Então é isso que nós viemos conferir e é isso que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem, a Fernanda é a nossa anfitriã nessa tarde de hoje, aqui em Mococa. Ela é dona da Style House e a Fernanda é uma pessoa muito querida, é uma empreendedora de marca maior e ela tem uma boutique dentro da casa dela. Então são poucas as mulheres de bom gosto, mulheres que gostam de se enfeitar, que não conhecem a Style House. E hoje ela está reunindo aqui as amigas, convidou, abriu, é um evento aberto e está fazendo uma promoção. Fernanda, essa é a promoção para a chegada de novidades. É, para a chegada da nova coleção. Eu estou finalizando a coleção, o estoque da coleção verão 24 e inverno 24, né? Para dar início a coleção verão, primavera-verão e alto verão 2025, que vai ser no final de setembro. Então eu vou fazer uma renovação, mudar tudo, mudar inclusive o espaço para esse lançamento, que vai ser maravilhoso. Olha, eu acho bom a gente falar o endereço da Style House e dizer o seguinte, eu não sei se você vai continuar com essa promoção, porque nós estamos aqui agora e está assim uma loucura, porque as coisas são lindas, maravilhosas, de qualidade, design, são todas bijuterias assinadas. E eu não sei, por exemplo, se a pessoa vier no final de semana, você vai atender e ir oferecendo os mesmos descontos? Sim, essa promoção que eu estou fazendo, ela ainda vai permanecer por mais duas semanas. Aí depois eu encerro esse estoque, essas peças, para dar início a nova coleção. Para fazer um lançamento da nova coleção. Fernanda, agora vamos contar a história do desapego. Ah, sim. Eu gosto muito disso. Porque às vezes a gente é mulher consumista, compra as coisas, às vezes usa uma vez, às vezes quando vê não usa, e vai ficando guardado. E eu acho uma forma muito consciente, sustentável. E eu gosto muito de fazer bazar, né? Inclusive, há oito anos atrás, a Steely House começou mesmo com o bazar, né? Aí depois veio a loja e depois eu me especializei em acessórios e fiquei só com isso. Agora, vamos explicar o que é esse bazar que você sempre fez. Esse bazar é o chamado de desapego. É, é um bazar de desapego meu, são coisas minhas, roupas, sapatos, bolsas, acessórios, sem óculos, relógio, um monte de coisa que está, assim, impecável. Eu sou muito cuidadosa, tudo. E coloquei para desapegar, para outras pessoas poderem aproveitar. Então, aí é o nosso... Tá certo. Agora, esse desapego é só hoje? Ou não? Se as pessoas vierem no final de semana, também vão poder encontrar as peças aqui. Porque tem bastante relógio, tem roupa, vestido de festa... Tem muita coisa, tem vários relógios, Michael Korsen, óculos, roupas, enfim, vestido de festa, academia, fitness. Nesse final de semana eu não vou estar atendendo, mas amanhã eu vou estar aqui o dia todo. E a semana que vem o bazar ainda permanece. Então, o bazar permanece mais a semana que vem toda. E a liquidação da Stirling House mais duas semanas. O pessoal, a gente, as pessoas comentam, ah, mas se eu for na casa da Fernanda e bater, entrar e não gostar de nada, como é que eu faço? Eu vou ficar sem graça. Não existe isso. Primeiro porque eu acho que é impossível você não gostar de alguma coisa, comprar alguma coisa linda que ela tem aqui. E segundo que se você olhar e não comprar, Fernanda, a amizade é a mesma. Com certeza. Esse é o meu trabalho, é o meu prazer. Eu falo que, assim, eu realmente faço o que eu amo. Eu me especializei em acessórios. Eu amo estar aqui, eu me perco aqui dentro, né? Porque todo lado que esses dias a gente estava contando, nós ficamos admirados com o estoque dessa loja. E eu perco a hora aqui e coisa, e é um prazer imenso atender. Gosto mesmo que venha para conhecer meu trabalho. E independente de comprar ou não, é, com certeza. Fernanda, sucesso mais uma vez. Estamos aqui para te prestigiar. E eu convido todo mundo para vir e parabéns, viu? Muito obrigada. Eu agradeço a presença de vocês. A Style House está de portas abertas para receber todos vocês. E estou à disposição. Um prazer. Um beijo. Gente, olha quem eu encontrei aqui no Bazar da Fernanda, que veio especialmente de Minas Gerais para prestigiar o evento. Ed, faz muito tempo que eu não te encontro. Eu sei que você continua prestigiando, fazendo decoração, como influencer. Então, conta um pouquinho, né? Porque a gente faz tanto tempo que não se vê. Sônia, é um prazer estar aqui com você. Realmente, eu corro demais, mas sempre que eu tenho uma vaguinha, eu estou aqui em Mococa, porque eu amo Mococa, com a loja de decoração lá em Minas, em Guaxupé. E assim, ajudando as amigas e sempre prestigiando, que é o mais importante. O que nós podemos falar do evento hoje aqui da Fernanda, na Style House? A Fernanda está com o mega evento hoje, uma oportunidade anual, pela metade do preço. Porque ela vem aí com uma coleção nova de verão, daqui um mês, um mês e meio. Então, ela está desapegando da coleção passada, para receber a nova coleção. Bom, mas além da Style House, que é a parte de biju, que acho que nós estamos mostrando aqui para vocês, para as nossas telespectadoras, ela também fez uma... ela está fazendo um bazar. Isso é muito... está muito em moda, né, Ed? É aquela roupa, né? O second floor, a roupa de segunda mão, para girar. Porque assim, ninguém... o pessoal compra muito, as mulheres consomem muito. Usa uma vez, duas vezes. Então, é aquela oportunidade de estar passando essas peças de marcas, de grife, num preço muito melhor. E tem muita gente que ama, que fica esperando para estar comprando. Não é uma ideia, Sônia? Super legal? Eu acho que a gente tem que copiar. Por quê? E o que você achou dos preços que a Fernanda colocou nas roupas, que não é primeira mão? Seria segunda mão, mas está muito bem conservada. Tem sapato, eu estou vendo aqui sandália, relógio, óculos. Então, o preço está muito bom. É assim, ó. Igual ali, eu vi uma bota da Luísa Barcelos, de couro, que custa dois mil, está ali por trezentos e noventa reais. Então, moral da história, vinte por cento, vinte e cinco por cento do valor da peça. Vale a pena. Vale a pena. Ô, Sônia, me responde uma pergunta agora. Você não está louca também para fazer um desapego? Estou. Realmente. Eu sou uma pessoa que eu dou muito, sabe, Ed? Eu sempre estou dando, sempre eu compro, mas eu sempre estou fazendo doação para entidades, para igrejas e tal. Mas, independente disso, a gente sempre tem alguma coisa para a gente desapegar. Então, quem sabe a gente organiza um evento na minha casa? Com certeza, porque eu falo que tem aquelas peças diferenciadas que também não dá para doar. Que são peças mais com estilo e personalidade. Então, essas peças, elas têm tudo a ver com o desapego. Então, vamos fazer um desapego, gente. Obrigada. Você está vendo? A ideia boa é a ideia passada para frente. Então, está bom. Ed, foi um prazer te rever. Um prazer é todo meu. E a gente... Encontra lá em Gosto de Pé. Vamos sim. A loja dele é linda. Quem não conhece, precisa de conhecer. Tem coisas maravilhosas. A gente vai lá. Obrigada, viu? Obrigado a você. Um abraço a todos. Bem, nós estamos aqui no Sônia Pisana Entrevista. Curtindo esse bazar que a Fernanda está nos proporcionando aqui na Style House. E a Karina, ela é dona de boutique. Então, nada melhor do que a Karina para falar sobre esse evento. O que você está achando, Karina? Você não trabalha com bijuterias, né? Eu até trabalho com algumas bijuterias finas. Mas um estilo totalmente diferente do que a Fernanda trabalha. Eu acho bem legal. Primeiro, porque você reúne os amigos, né? E a Fernanda tem peças lindas. Os preços estão excelentes. E eu acho que é uma oportunidade para vir. Agora, pensou. Poderia unir a Style House, que tem essas bijuterias, com a sua loja? Porque você tem uma loja em Mococa. Uma loja bem recente. Sim, é uma boutique feminina. Trabalho com a mulher. Isso, a Louise Boutique. Trabalho da numeração 36 até o 54. Faz oito meses que a gente está com a loja. E, na verdade, eu já tenho essa parceria com a Fernanda. A Fernanda deixa algumas peças lá na loja, né? Então, a gente já fez essa parceria e está funcionando muito bem. Quais as marcas que você trabalha na tua loja? Eu trabalho hoje com a Morena Rosa, Iodice, Maria Valentina, Amarras, Entretons, Iex. Acho que tem mais algumas que eu não lembro. Mas você já está com a coleção agora, já de verão, ou ainda não recebeu? Sim, estamos com a coleção já recebendo, a coleção Primavera-Verão. E, na primeira semana de setembro, nós vamos fazer um evento para mostrar melhor essa coleção. A TVD tem que estar presente, hein? Com certeza. Ela vai ser chamada, vai ser convidada. Olha, para quem não conhece, eu vou passar o endereço da boutique. A boutique dela é muito bonita, muito bem arrumada. E ela fica na rua, Karina? Na rua Francisco Gomes 555, na rua do Colégio das Madres. Aquela rua que desce do colégio ali, né? É um prédio novo, é um prédio novo, uma boutique nova. E a gente precisa prestigiar. Karina, um abraço, tudo de bom para você, sucesso lá na sua boutique, viu? Muito obrigada.